A janela de transferências nem abriu ainda, só no dia 3 de julho, mas já tem torcedor incomodado e não é pouco não com as movimentações que o Bahia vem fazendo até aqui. A gente já falou no nosso outro canal sobre algumas situações e aqui hoje a gente vai trazer até matéria de portal independente sobre Atlético Mineiro, revoltada com a possibilidade de Gilberto vir para o Bahia e com a negativa que ele deu para o Atlético Mineiro em outra oportunidade. Enfim, a gente vai falar disso, a preparação que deu continuidade para a partida contra a equipe do Palmeiras e também sobre a emoção do técnico do Sub-20 do Bahia. Bora lá! Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Se você ainda não comprou a sua capinha da Golcate também, está aí a oportunidade com a promoção COMPRE2LEVE4, código promocional Sou Mais Bahia e o frete ainda é grátis, meu amigo. Adiante do seu lado, clique aí no primeiro link da descrição ou aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Tem muitos tipos de capinha, você pode personalizar da maneira que quiser, com foto sua, com foto da sua família, com o número que você mais gosta, o seu nome, como se fosse uma camisa. Enfim, tem várias opções lá no site da Golcate para você poder adquirir. Além das capinhas, e essa promoção é válida só para as capinhas do COMPRE2VE4, você também vê lá bolsas, mochilas, acessórios e várias outras coisas interessantes na loja da Golcate. Visite a loja virtual deles para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando. Gente, primeira informação, vamos trazer aqui a emoção de Rogério Ferreira, técnico do Sub-20 do Bahia, após a conquista do título baiano Sub-20. Ele que era do Sub-17, subiu para o Sub-20 e já conquistou esse título importante, esse pentacampeonato baiano. Olha aí. A gente tem o técnico do Bahia, o técnico do Sub-20, o professor Rogério, que retornou à equipe, ao comando da equipe nessa partida. Na primeira foi o Lucas Grilo, auxiliar, que estava à frente por conta de um curso que o senhor estava fazendo. Estou fazendo a nossa licença de treinadores da CBF. Fala um pouquinho sobre essa conquista, já chegou ganhando título. É, não, não foi a minha chegada que fez a gente ganhar, foi todo esse trabalho que a gente construiu aí durante o processo. Também não foi pela minha ausência que a gente perdeu o jogo da semana passada. A gente perdeu porque eu já pensei, realmente foi melhor do que a gente. Mas eu acho que foi importante demonstrar essa força. É um impulso para que o resto do ano a gente siga trabalhando duro para buscar coisas aí para frente. E o importante também pontuar que vocês tiveram provas de resiliência, né, ao longo dessa final dos 180 minutos. No primeiro jogo, os primeiros 90, vocês perderam a partida. Um placar magro, mas ainda assim foi uma derrota. E aí vocês chegaram aqui, conseguiram passar à frente, levaram o empate no agregado. E aí no finalzinho, o que vocês passam para esses atletas para não desistirem até o último segundo? Porque a impressão que ficou para quem assistiu essa partida foi isso, né? Que estava todo mundo até o último minuto ciente de que tinha que buscar o resultado. A gente preferia que não fosse assim, né? Obviamente. Mas eles foram submetidos a situações dessas inúmeras vezes no Campeonato Brasileiro. E eles deram demonstrações, assim, às vezes por desempenhos ruins no início de partida, ter que correr atrás contra equipes extremamente poderosas. E eles mostraram isso. Mas não tem como fazer isso se não fizer todo dia no treino. E eles fazem todo dia no treino. Então, eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com esses meninos, porque... Emocionante, né? Eles trabalham muito. Parabéns, professor. Parabéns para a sua equipe. Está chegando a hora boa da premiação e da comemoração com os meninos. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi bacana demais a emoção do Rogério Ferreira. Ele que veio do Palmeiras, como eu disse, para o time sub-17 do Bahia. Subiu para o sub-20 e vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, né? Às vezes a gente olha assim, pô, só um título baiano e tal, isso e aquilo. Por mais que seja o quinto e seguido. Mas o time sub-20 na temporada anterior tinha ficado ali em último lugar no Campeonato Brasileiro da categoria. Nesse ano, por muito pouco, quando eu fui para a fase final, para a fase de mata-mata, né? Mereciam até aí pelo que vinham demonstrando, pelo que vinham jogando. Principalmente por ser uma equipe muito jovem, gente. Esse time sub-20 do Bahia tem moleque de 15 anos, hein? E tem o que fez o gol do título, né? O gol no último minuto ali, o terceiro gol do Bahia na partida, foi o Roger Gabriel com 16 anos. O Cid, né? Agora convocado para a seleção sub-17 e já é titulado time sub-20. Então tem uma molecada muito jovem aí, que tem mostrado muito talento, né? Maturidade, vem crescendo bastante e isso é bem legal. Vamos falar agora sobre a preparação do time profissional para a próxima partida contra a equipe do Palmeiras. Primeiro com imagem do treinamento de goleiros, depois a gente traz mais detalhes. É a visão do goleiro, né? Na real, mas o treinamento vai muito além disso. O Bahia trouxe outras imagens aqui, ó. Mais um dia de muito trabalho dentro do processo de recuperação dos atletas. Raul Gustavo fez academia e campo. Os demais ficaram entre fisioterapia e sala de musculação. Raul Gustavo, em breve, voltando aí a ficar à disposição. Ele e Marcos Vitor, né? São os que estão em processo mais avançado aí de recuperação. Em breve devem aparecer aí na lista de relacionados. Eu creio que ainda não para esse jogo contra o Palmeiras, mas eu acredito que não deve demorar mais tanto tempo não, né? O clube não passa uma previsão, precisa. Até porque isso é bem complexo, bem complicado. Mas os atletas estão se recuperando bem. Vamos torcer aí para que em breve eles tenham à disposição. A gente precisa, né? A gente precisa aí, ó. Jacaré, Matheus Bahia, Iago Felipe. A gente precisa de mais alternativas, de mais opções. Bom, meus amigos, agora vamos trazer aqui a revolta atleticana, né? Só para contextualizar para vocês, Gilberto, lateral direito, que está com situação bem encaminhada aí com o Bahia. O Bahia deve, em breve, anunciar o atleta oficialmente. Ele já tem um acordo, sei lá, com o esquadrão. Está pendente esse acordo com o Benfica, que também foi encaminhado. Ele, em outras oportunidades, despertou interesse de outras equipes, né? Era meio de temporada e tudo mais, a situação era mais complexa. Mas o Flamengo já esteve de olho e o Atlético Mineiro também. E essa movimentação do Bahia na busca por Gilberto, eu acho que feriu o ego de muitos atleticanos. E a gente vai trazer aqui uma matéria do Fala Galo, portal independente sobre o Atlético Mineiro, que diz, ó. Considerado, entre aspas, impossível pelo Atlético em dezembro, Gilberto disse sim ao Bahia. O lateral direito de Gilberto foi um dos nomes indicados pelo Edardo Cudê logo após a sua contratação, ainda em novembro do ano passado. O Galo chegou a procurar o brasileiro do Benfica, mas não conseguiu avançar nas negociações. Naquele momento, Gilberto foi considerado impossível pela cúpula alvinegra. Abre aspas, é um jogador que a gente analisou, é um lateral que atende as características do nosso treinador, mas ele não sairá do Benfica no meio da temporada. Então, é uma negociação que não existe. Não é possível neste momento. Por mais que a gente veja nele realmente um jogador extremamente interessante. O Benfica não está disposto a negociar neste momento. Os meses se passaram e Gilberto abriu negociação com o Bahia. Atual 15º colocado do Brasileirão e apenas um ponto à frente do Goiás, primeiro time da zona de rebaixamento. Fora dos planos do alemão Roger Schmidt, o lateral de 30 anos já tem um acerto com o tricolor baiano e aguarda a liberação do clube português. A informação foi trazida inicialmente pelo Allsport. E aí fala sobre a situação do Atlético, que, segundo informações aí, não pretende buscar um lateral neste momento. Enfim, meus amigos, eram situações diferentes. Estou vendo até o Atlético revoltado, chateado, mas independente dessa briga de ego, dessa besteira que eu acredito que é discutir sobre isso, era uma outra circunstância, outra situação, era meio de temporada, era compreensível que naquele momento o Benfica não quisesse perder atletas importantes para o seu plantel. Por mais que Gilberto tenha saído sem ser uma unanimidade, ele já foi muito útil em outras oportunidades e estava compondo bem o elenco do Benfica. Então, não à toa, sempre tinha as suas chances ao longo do jogo, mesmo com o Alexander Barr sendo titular, lateral dinamarquês. Enfim, e aí tem até o Atlético que falou aqui, o Kudê pediu o Gilberto e disseram que era impossível ele voltar ao Brasil. Alain passou um mês sendo vendido para o Flasinho, porque era fundamental fazer caixa. Nada me tira da cabeça que fritaram o Chacho, que é o Dardo Kudê, em banho-maria até ele explodir e ele caiu no golpe. Essa gestão é, antes de tudo, covarde. O doceiro do Atlético Mineiro revoltado, não tem muito a ver com os problemas dele, mas ele trouxe à tona essa reivindicação com relação à não vinda, não ida do Gilberto. Enfim, como eu disse, outro cenário, outra situação. Tomara que o Gilberto venha para agregar só o fato de Atlético Mineiro, Flamengo, estarem buscando ele, estarem de olho nele, estarem interessados nele em outras oportunidades e isso recente, coisa de seis, quatro, cinco meses atrás, mostra que é um jogador que tem qualidade. Eu acho que não precisava disso para provar. O fato de ele estar no Benfica, jogando Champions League, se destacando e tudo mais, já é o suficiente. Mas isso daí acentua o destaque para o atleta. Enfim, em breve ele deve estar chegando a acordo com o Bahia e sendo anunciado oficialmente. A janela abre no dia 3 de julho, mas é sempre bom lembrar que as movimentações e os acordos podem acontecer antes disso e no dia 3 ter apenas o registro oficial mesmo. Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com geral, porque é muito, muito, muito importante para a gente. Beleza? Forte abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?